Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações hoje, 23 Domingão, e o assunto é a repercussão do governo Lula, gente, não tem ninguém falando bem de Lula em nada, e o assunto aqui é a diplomacia, até na diplomacia o homem tem tido críticas, mas antes vamos aqui aos comentários rapidinho, a gente vê o que o pessoal está comentando nos bastidores, primeiro comentário, Alex Rocha comentando aqui, deixa eu ver, hoje a lacração ficará de luto, comentou ele no vídeo, se deram mal, bandidos invadem prédio e acabam andando de cara com um morador que era do Bob, é, esse negócio aqui não pegou, não foi muito bom para esses meninos não, viu? Bom, vamos lá, obrigado Alex, vamos para a matéria, dois motivos para Lula fracassar miseravelmente em sua diplomacia megalomaníaca, né, bom, uma coisa que a gente parece compreender bem claramente é que Lula 3, né, é um governo que vive mais fora do país, está mais preocupado com o que acontece lá fora, internacionalmente, do que dentro do país, né, em sete meses, de governo Lula já teve mais de 10 viagens fora do Brasil, já viajou 4 continentes, né, é, nós tivemos outro dia até uma cobrança, né, quando é que Lula vem ao Nordeste, quer dizer, aqui do lado, do lado de Brasília, gente, Nordeste, do lado de Brasília, mas Lula não teve tempo para os nordestinos, que é o, né, o segundo, a terra dele, pô, o cara nasceu em Pernambuco aqui, né, Pernambuco, e o cara em sete meses não teve tempo de vir para esses lados de cá, né, é, 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 é o governo Lula, é o governo que vive lá fora, e uma das críticas tem sido justamente esse posicionamento de Lula, né, essa preocupação dele em querer estar em assuntos que tentar levar o Brasil a um protagonismo que não cabe ao país, né, e o pior de tudo é que nas viagens de Lula, ao invés de ele trazer coisas boas, ele tem que ter usado vexames, micos, falas atrapalhadas, situações inusitadas, Janja não tem ficado atrás também, né, desde aquela, da, 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 das gastanças exacerbadas de Janja, aos figurinos que ela usa, isso é um motivo de muito, né, mas muitos comentários, né, em relação ali ao, o, o, o gosto dela, mas vamos para a matéria para a gente entender aqui o ponto de vista, né, quais são os pontos, na verdade, que vão levar, ou estão levando Lula, né, ao fracasso diplomático, né, e diziam que era Bolsonaro, né, gente, eu fico olhando, diziam que era Bolsonaro que era um péssimo, né, diplomata, ele não sabia falar lá fora, e, 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 e é estranho, porque assim, o cara era ruim pra caramba, o cara não sabia falar, o cara era bruto, ignorante, mas o cara conseguia se dar bem com todo mundo, até com países que estavam em guerra um com o outro, que geralmente você tem que escolher um lado, Bolsonaro conseguia interagir, Israel, os árabes, a, 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 a crise da Ucrânia com a Rússia, mesmo assim, Bolsonaro conseguiu lidar com todo mundo de boa, China e Estados Unidos, Bolsonaro não arrumou confusão com nenhum dos dois, de boa, né, aí entra Lula, o Aralto da diplomacia, aí é um M atrás do outro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações, marca aí o sino das notificações, ajuda o nosso canal, dá aquela força, a gente precisa muito da sua colaboração, ou melhor, na descrição tem chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, agora sim, misturei foi tudo, embolei foi tudo aqui, né, na descrição tem chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives, todos os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição você vai encontrar os links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, segue a gente por lá, beleza? Em pouco mais de seis meses no poder, Lula, PT, fez um recorde de dez viagens internacionais, preste atenção, dez viagens internacionais. E nenhuma delas ele deixou de pagar um mico, né, pra voltar pra casa. O petista acredita que pode tornar ele mesmo, e não o Brasil, em um protagonista no mundo. Ele deve falhar nessa campanha. Lula deve nem mesmo repetir a performance da diplomacia de seus primeiros mandatos por dois motivos. Principais, vamos lá. Professor de Direito Internacional das Queimadas com o Brasil, Dorival Guimarães Pereira, Júnior explica que o petista não tem mais o mesmo prestígio. Acabou, gente. Lula não tem mais aquele, né, aquele brilho que ele aparentava ter. Ele não representa mais uma nova liderança ou uma potência emergente no mundo das comodades. A própria questão da prisão dele pesa, diz Pereira Júnior, ao antagonista. O segundo motivo é a insistência de Lula em posicionamentos que hoje são prejudiciais à imagem de qualquer país como apoio à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Vocês estão lembrados quando Maduro veio aqui, né? Isso deu uma repercussão negativa do caramba. Algumas pautas de Lula têm se tornado cada vez mais negativas. Por exemplo, a da ditadura na Venezuela, afirma a professora. E aí, se a gente puxar mais um pouquinho, tem o posicionamento dele em relação à Rússia, as críticas aos países europeus, aos Estados Unidos, a tentativa de transformar a Ucrânia em vilã e outras ideias que ele vem tentando, né? A viagem a Tóquio foi um vexame fenomenal. Enfim, ou seja, diplomaticamente Lula está sendo um fiasco. Um fiasco. Já criou problema com a União Europeia, com o acordo da União Europeia, que estava começando a trazer vantagens para o Brasil. Ele foi lá e já criou problema com o pessoal de lá. Enfim, é complexo, né? É complexo o nosso presidente da República, o atual presidente. Sem contar que tem a outra parte, né? Que é Janja mandando em tudo por ali. Então, quer dizer, Lula já não está bem das pernas, quem manda é a mulher, então fica um governo meio que, sei lá, gente, né? A gente elegeu um camarada, mas quem governa o país parece que é outra pessoa, né? Bom, vamos para os comentários para a gente finalizar. Alex Rocha, novamente aqui, comentando. Canja tornou-se a iminência parda do Molusco, poder por trás do trono, a qual articula pelos corredores do desgoverno. Pois é, talvez seja essa uma colocação bem, né? Uma descrição bem fiel aos fatos. Bom, aliados se incomodam tanto com o Janja que agora estão chamando de Algoritmo de Lula. Olha que ponto chegou o negócio. Milka Oliveira, me fizeste que triste, né? Colocou uns rostos chorando aqui, né? Me fizeste chorar, eu acho que foi isso que ela quis dizer, né? Fiz chorar que triste. Comentou ela aqui no vídeo, deixa eu ver. Ela colocou uns pontos, depois colocou uns emojis chorando de rir aqui, né? Colocou no vídeo, se deram mal, bandidos invadem prédios e acabam dando de cara com o morador que era do BOP. Ah, eu entendi, ela colocou ali os emojis dizendo que eu fiz ela chorar de rir. Ah, entendi agora, entendi agora, Milka. Um abraço, querida. Finalizando aqui, gente, daqui a pouco mais informações vão ficar ligadinho aí no que acontece. Fui, um abraço, fiquem com Deus.